Opa, e aí? Cê tá bom? Eu tô bom pra caramba, quer dizer, tô melhorando ainda, galera. Seguinte, ó, no vídeo de hoje eu quero fazer aqui meio que um react, né, um vídeo aí vários inscritos me mandaram, tá, sobre aquela telinha antipoeira que eu instalei no Xbox Series S há sete meses atrás. Então o canal Tag Games, né, fez um vídeo recente, né, o canal Tag tá de parabéns, é um canal de manutenção, ótimos criadores de conteúdo, beleza? Então, assim, de qualquer forma aqui, a ideia não é discutir nada do tipo. Eu vou fazer aqui um react, né, vou ver o vídeo dos caras, o vídeo que vocês me falaram, sobre a tal telinha. Olha a telinha aí, ó, tá vendo? Sobre a tal telinha no Xbox Series S, eles falam pra não usar. Teve gente que veio no meu canal, me xingou de idiota, mongoloide, por quê? Porque eu fiz o vídeo instalando a telinha. Então, eu creio que esses caras nem sequer devem ser inscritos lá do canal Tag, tá? Porque, obviamente, eles, assim, como eu faço aqui, né, eu faço um trabalho pra quê? Pra unir a comunidade Xbox, né, o pessoal que gosta de videogame e não o pessoal que tá cheio de ódio pra espalhar por aí. Tá? Então essa galera aí que chega, comenta, xingando, eu nem respondo. Não me dou esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tô aqui com o vídeo aqui dos dois lelecos, né, e eu vou direto pra parte aqui, né, já pulei a intro ali um pedacinho, né, e aí a gente vai assistir. E se eu quiser comentar alguma coisa, eu vou pausar e aí eu falo com vocês, tá, no momento da pausa. Mas, obviamente, eu vou dar o espaço onde eles vão aparecer ali e tal, estão falando ali no vídeo, beleza? E depois eu expresso a minha opinião. Demorou então? Vamos lá. A gente tem que fazer o serviço e já entregar rápido pro cliente, tá? O cliente comprou esse aparelho, pessoal, como vocês podem ver, não tem mancha, não tem poeira, não tem nada assim, né, legal? Novinho. Novinho, tá. A gente testou ele aqui, né, tiramos a... acho que fizemos o reset da conta, tá? Só pra fazer o teste, né, a gente não gosta de deixar com as dados do cliente nem nada. Enfim, e o cliente tá reclamando que com mais ou menos ali uma hora e meia, duas horas, dependendo do jogo, rapaziada, ele desliga, tá? Só que tem uma coisa, ó, a gente fez o teste, beleza, a gente notou o quê? Ele não desligou. Porém, a gente notou que o calor tá muito acima do normal, realmente, isso tá. Põe uma aqui, Lelac, ó. Vem aqui, assim, ó. Ah, é, verdade. E, ó... E nem tá no jogo, né? Então, exatamente isso. Rapaziada, o console nem tá rodando o jogo e ele tá ligado aí, vocês podem ver, pra entrar com a conta tudo certinho, mas ele tá realmente com aquecimento acima do normal, tá? Ah, então, por que vocês estão fazendo esse vídeo e tal, tal, tal? Já fizemos, né, eu acho que do... Acho que fizemos um tempo atrás, né, de limpeza de pasta térmica desse, né? Já, aliás, esse negócio do aquecimento, né, eles já fizeram vários vídeos, né, De outros consoles que estavam aquecendo, a maioria das vezes é sujeira, né? Ou seja, a telinha é pra evitar a sujeira, né? E, supostamente, esse daí tá ficando uma hora e meia ligado e desligava, tá? Uma coisa que a gente tem que dar ênfase é o seguinte, Quando você mora em uma região que é muito, mas muito quente, Obviamente, você tem que deixar o console no espaço aberto, né? Você não pode pegar o console e colocar ele dentro daqueles nichos, né, Que vem nas estantes, né? Algumas estantes, vem aquele estante, aquela mesa pra TV, né? Vem aquele nicho embaixo, o pessoal pega e enfia o videogame lá, Aí o videogame manda o calor pra cima, né? E o ar que fica circulando ali em volta do videogame é um ar quente, né? Então, o videogame coloca o ar quente pra fora e puxa o mesmo ar quente. E, se o ambiente for muito quente, for um dia quente, né? Sei lá, uns 35 graus, né? Cara, obviamente, vai dar pau. Com telinha ou sem telinha, tá? Com sujeira ou sem sujeira, beleza? Vamos prosseguir. Pode não dar pau na hora, mas uma hora vai, tá? Vamos prosseguir. Mas o console é novo, então não precisaria fazer agora. Seria o ideal fazer com o ano de uso, igual a gente sempre indica, tá? Então, não é o caso aqui de limpeza de pasta, rapaziada. O caso aqui seria o quê? Olha só. O cliente colocou, obviamente, na intenção de cuidar do console, Ele colocou essa tela, essa tela e esta tela, certo? Mas, se é os kits que o pessoal vende no mercado livre, a gente põe ele. Então, isso. E aqui também, ó. Tá? Certo. Beleza. Rapaziada, o que que acontece? Eu não sei, Tiago, se você vai conseguir. Eu te mostrei com a lente aqui, né? Antes da gente gravar. É, com a lentinha assim. Então, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas... O que que acontece? Se você pegar aqui... Ó, aqui são os furos que tem pra fazer a dissipação de calor, certo? É cheio, né? De furinho. Igual o Lelequim. Tampou tudo. Então, rapaziada, o que que acontece? Olha só. Por exemplo, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês entenderem. Aqui, isso daqui seria exatamente um furinho de dissipação, certo? Como ele está com a tela, olha o que ele tampa da dissipação. Tá vendo? Só ficou um furinho. Só tem isso aqui, certo? E um bocadinho de nada aqui. Ou seja... Eu passei um furinho assim, aí ficou assim. Isso. Ou seja, o que que acontece? Você tampa aqui, vamos chutar aí, vai, sem fazer conta, sem nada. 50% da ventilação, certo? Pode ser. Mais ou menos, talvez mais. Mais ou menos. Não entra ar, né? Exatamente, porque vai depender da onde está colocado os furos e tal. Então, eu teria que contar um por um pra poder fazer uma conta mais exata, certo? Caramba, mano. Então, o que que acontece, Leleco? Isso daqui é o cuidado excessivo que gera problema, tá? Rapaziada, não fizemos ainda esse teste, tá? Mas a gente vai fazer o que? A gente vai tirar essas telas. Não vai ter jeito, infelizmente. A gente vai ter que tirar essas telas e ligar ele e testar sem as telas. Com jogo e tudo. Com jogo e tudo, exatamente. Aí vai ser top, hein? Beleza. A tela, ela está causando um aquecimento excessivo, né? Ela não está deixando o ar passar. Então, eles vão ligar o console, vão tirar a tela, ligar o console e colocar o jogo para rodar. E aí, vê se desliga, se não desliga, se vai dar aquecimento ou não, tá? Eu, no lugar desse cliente aí, o que que eu teria feito? Eu teria olhado, pô, é aquecimento, colocado num lugar melhor, olhado, falado, visto com algum técnico e tal. Provavelmente alguém já iria falar, sim, sobre o uso dessa telinha. Que é a mesma telinha que a gente usa nos nossos PCs de casa. Só que o PC de casa é enorme, tá? Tem uns, tem, no caso do meu aqui, tem três fãs de 120, né? Então, é diferente, tá? É diferente, sim. Então, eu teria testado, sim, a telinha. Mas, igual eu falei, se for uma região quente, não tem jeito, tá? Com ou sem telinha, dependendo do lugar que tiver, se o cara tiver colocado naquele nicho que eu falei, vai dar B.O., sim. Tá, mas vamos esperar, vamos ver eles tirarem a telinha e ligarem também o console aí, certo? Vamos lá. Eu nunca vi ele dar problema de aquecimento assim, eu tô achando que é isso mesmo. O que que você acha? Não, então, eu já fiz aqui, Leleco, eu já fiz aqui, já fiz aqui na Tantos uns 4 ou 5 consoles. Desligando, avisando por sobre aquecimento. Ah, por aquecimento? Sim. Caramba. Mas, quando você abre o videogame, cara, tipo, o videogame tá entupido de pó, o cooler tá pesado, você tenta fazer ele funcionar, não funciona, aí são outras situações. Pode crer. Aqui não, aqui é um problema, pessoal, que foi causado pelo excesso de cuidado do cliente, tá? Ó, então vocês tomem cuidado, tá? Ele vai tampar aqui, ô, Tiago, o que que vai acontecer? É um kit pra evitar de você encher de pó o videogame. Mas não passa nem pó, nem ar. Entendeu? Então, é isso. O que que vem junto? Passa, passa, mas passa reduzido, eu não vou defender o produto, mas também não vou condenar, tá? Ah, um detalhe, galera, eu tô usando já há sete meses, beleza? Já há sete meses que eu tô usando essa telinha. Até então, nada, tá? Eu jogo mais ou menos ali, teve live que eu fiz, por exemplo, de duas, três horas, normalmente minhas lives são de entre duas a três horas, mas já fiz live, por exemplo, de seis horas, tá? Já joguei, teve vezes que eu já emendei, já teve coisas do GTA Raiz que a gente fez aqui que demorou muito tempo e até então, nada. No meu não, tá? No meu ainda não. Aqui é uma região, não é muito quente, né? Eu diria ali que o normal aqui seria uns 28 graus, 30, dependendo aí da região, né? A sensação de 30 e poucos. Mas é isso, vamos seguir. Junto com o pó, o ar. O que vem junto com o ar? O pó. Então, se você tampou aqui, não vai entrar pó, mas também não vai entrar ar aí. Não adiantou nada. Não vai adiantar muita coisa. Os outros também é a mesma coisa, né? Os que estão aqui embaixo. Exatamente, ó. Você pode ver, olha só, aqui, rapaziada, ó, bem isso daqui, ó, seria um outro, uma outra entrada de vento, certo? De ar aqui, correto? Olha o que tampou da entrada de vento aqui, ó. Quase tudo, ó. É verdade, mano. Ou seja, desse jeito, também é você jogar um pano em cima do videogame, que ele só deixou aberto aqui no caso, né? É que aqui não entra, é só tira. Aqui sai, entendeu? Ele ventila, né? Então, não fez sentido também. Não foi uma engenharia muito bem pensada, um projeto muito bem pensado. Caramba, que doideira, mano. Tá? Então é isso, pessoal. A gente só fez esse vídeo mais mesmo pra alertar, porque é um caso diferente e tal, é um videogame... Uma coisa muito legal que eu consegui notar ali, graças à qualidade de imagem dos caras, é que no caso deles ali, deu pra ver que realmente foi muito recém-colado, tá? Por quê? Porque esse adesivo aqui, ó, o adesivo que fica embaixo dessa telinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês... O adesivo que fica embaixo aqui dessa telinha, ó, ele... aí, ó. Ele dá uma leve amarelada, tá? Ele dá uma leve amarelada com o tempo, né? E ali realmente tá branquinho, né? Ou seja, realmente o dono desse console ali colocou o... colocou essa telinha muito recente, tá? Muito recente. Então, pode ser que o videogame já chegou pra ele, ele colocou, né? E talvez tivesse problema antes, talvez não, né? Não deu pra saber, porque aparentemente parece que ele não chegou a usar o videogame sem a telinha. Ele usou só com a telinha, tá? Vamos voltar lá. De nova geração, né? Então, pra mostrar pra vocês que... cuidado! Às vezes o cuidado extremo gera isso daí, né? Peraí, tem muita gente que põe, hein, mano? Tem, tem. Então, a Gabi, que responde o nosso Insta, nosso WhatsApp, responde também o Insta da Tag, ela já tinha me perguntado sobre isso. As clientes reclamando disso. Só que daí, o cliente, como era do interior, essas coisas, acompanhava a gente, tudo, né? Eu falei, ó, faz o seguinte, pede pra tirar. Tira e testa sem. Sim. E aí tirou e testou sem, o cliente falou, ó, legal, beleza. Tranquilo, entendeu? Vai mandar pra fazer a preventiva com a gente, beleza? Mas isso não é um caso, aí é daqui a um tempo e tal. Aí imagina só, às vezes o cliente põe esses negócios aqui e ainda põe dentro do rack. Você entendeu? Aí lascou, né? Então, aqui, nesse caso aqui, não foi legal. Aqui não foi uma ideia bacana, não. Certo? Ou seja, eu sei, o pessoal, a gente pega muito cliente, Thiago, que fala, ah, mas eu não quero que entre pó, ah, mas eu cuido tão bem, ah, não sei o quê. Aqui não é falta de cuidado, aqui é o cuidado acima do normal. Aí deu isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos tirar essas telas? Vamos tirar, Thiago? Vamos tirar. Tá. Ó, Thiago, puxa aqui, ó. Você mesmo. Cadê? Aqui? Pra você ver como é que é. É um adesivo, cara. É uma dupla face, né? Caramba, mano. Caramba. Pô, sabe que depois... Eita, Leco. O quê? Parece que essas partinhas pretas ainda tem uma resina, né? Cola. Não, parece que não... Parece que tem uma coisa transparente ainda tampando a parte preta. Não, tem não. Ó, então aqui ainda tampa alguns buraquinhos. É só brilho. Ó, então você entendeu, pessoal? Tudo bem, o adesivo só vem na parte que aqui já é fechado, né? Certo. Ele só tem os buraquinhos, mas não tem ventilação. Agora, olha o que cada um desse vai tampar de ventilação, entendeu? Porque você não faz lógica nenhuma você colocar um só onde é furado e deixar furado. Aí não vai fazer efeito nenhum. Olha a diferença de cor de buraquinho. Você entendeu? Tá igual do Leleco. Leleco. Sem palhaçada. Olha aqui, ó. O de baixo aqui também, rapaziada. Ó, vai. Ó lá. Tá vendo, pessoal? Então, olha a diferença. Se liga. Consegue mostrar, Thiago? Ó. Tampado. É igual do PC. É normal aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia aí, pra quem não... Tem até poeira aqui, ó. Pra quem não sabe como é que é, ó. É igual do PC, ó. Mesma coisa, ó. Deixa eu colocar na câmera inteira aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Mesma coisa lá, ó. Tá vendo, ó. Mesma coisa do PC, ó. Tá? Esse aqui é esses que ficam em cima do gabinete, tá? Depois eu volto ali. Voltar agora, não. Olha a diferença. É verdade. Tá vendo? É. Então, aqui, o fluxo de ar com ele original vai ser muito maior. Pode crer. Afinal de contas, ele tem os erros de projetos? Tem, sim. Mas esse daqui foi projetado pra isso. Ah, mas vai dar defeito de aquecimento? Sim, mas vai demorar um pouco e tal. É a coisa natural, entendeu? Sim. Não é, né? Ó, tira no resto do adesivo, tá? Quando tiver muito sujeito. A gente vai tirar aqui os adesivos, tudo certinho. Vai deixar ele original, tá? E a gente vai pegar e vai fazer o teste. E no próximo vídeo que a gente for fazer do radiador, a gente fala se deu certo ou não. Mas aqui é... Só pode ser isso. Pode crer. Entendeu? Tudo certo, então, Lec. Tudo certo. Trouxemos um recado, né? Ah, não vou mostrar nesse vídeo. Galera, é o seguinte. Como eu falei com vocês, eu já uso essas telinhas no console há sete meses, né? Tem sete meses que eu instalei. Foi o primeiro vídeo. Eu vou deixar em cima aí no card, tá? O vídeo onde eu falei sobre essas telinhas onde eu instalei, tá? Eu recomendei, sim, essas telinhas aqui no canal. Mas é aquilo, tá? É uma... Como que eu vou falar? É uma recomendação, igual ele falou. É um cuidado excessivo. Isso porque eu cuido em excesso. Tá? E realmente eu cuido em excesso. Né? É... O meu tá há sete meses. Até então não deu nada. Eu chego... Ele fica ligado ali. Vamos dizer que ele fica ligado numa média de quatro horas por dia. Então não fica ligado tanto tempo assim. Aqui, apesar de estar um frio, né? O clima aqui, eu diria que é quente, né? Belo Horizonte. Coloca aí no Google Maps aí. Você vê mais ou menos como é que é a temperatura daqui. Tá? Então eu acredito que no caso desse cliente dele aí, pode ser que já tinha uma ineficiência. Seja de pasta térmica. Ou que tenha alguma coisa errada. Eu não sei. Eles ainda não trouxeram o vídeo. Falando sobre o radiador, né? Que eles falaram lá. Se tivesse um vídeo explicando mais sobre o radiador, que acho que ia ser outra parte, né? Que eles iam fazer. Eles iam fazer o teste do console só tirando as telinhas, né? Eles acabaram não fazendo nesse vídeo. Eu queria muito que tivesse feito pra matar a minha curiosidade. Visto que eu não só sou aqui um criador de conteúdo, mas também sou um proprietário de Xbox Series S e um cara que tem cuidado excessivo com as coisas. Qual a minha opinião? A minha opinião é o seguinte, sobre a telinha. Se você mora numa área que é quente, não coloque. Não coloque. Se é muito quente, se aí bate, sei lá, uns 35 graus todo dia, mano, não coloca não. Porque, obviamente, você tá restringindo, sim, as passagens de ar. E pode ser que venha a causar algum problema. Não é 100% de certeza que vai causar problema, não. Então, eu tô usando e ainda não me causou problema. E uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui no canal. Eu faço as coisas aqui primeiro, assim como eu coloquei a skin no console, pra vocês não precisarem fazer. E assim, depois de muito tempo que eu estiver utilizando já, eu falo, trago o feedback pra vocês, falo, ó, vale a pena, não vale a pena, me deu prejuízo, não me deu prejuízo, tá? E é isso. Agora, você mora numa região que você considera de boa, beleza, coloca. Se você já comprou, coloca a título de teste, joga aí 4, 5, 6 horas aí direto. Se não der nada, ok, a temperatura tá ok, né? Principalmente no dia quente. Agora, se der alguma coisa, faz igual ele recomendou pro cliente dele. Tira e testa pra ver se continua dando problema, tá? Eu não quero trazer nenhuma crítica aqui ao canal deles, só isso mesmo que eu queria que eles tivessem feito. Podiam ter ligado ali naquele vídeo mesmo, não era só tirar a telinha e ligar ali, mas infelizmente não fizeram, eu queria que tivesse feito, seria bem legal, muito didático, no mais, parabéns aí a galera do canal Tag Games e, gente, eu sei que tem vários outros canais que colocaram essa telinha, fizeram vídeo dessa telinha, então assim, não vai no canal dos caras pra xingar, tá? Vai lá, alerta, igual teve alguns bons inscritos que fizeram aqui comigo, chegou, eu tava, chegaram no canal, não mandaram mensagem pra mim, né, nos dias eu tava passando mal, fiquei uma semana sem conseguir fazer nada, tá? E agora que eu consegui aqui, já tô com um pouco de voz, né, consegui fazer, tô trazendo aí esse vídeo meio que de feedback, né, meio react aqui pra você, tá bom? Então, é isso, se você curtiu o vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativando o sininho pra você não perder os futuros vídeos. E deixa aí a sua opinião, o que é que você acha do uso dessa telinha, demorou? É isso aí, valeu e até a próxima!